Música Calma! Olha ele tá filmando aqui Pegou, 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 não pegou? Pegou, pegou, pegou Ele me deu um arroba pra me ver depois É o Jagrão É, Guantão Bom dia pra vocês Bom dia É, Guantão É, Guantão É, Guantão É, Guantão É, Guantão Aaaaaaah E a gente Estou pensando em outra coxa E aivi Aaaaaaaaah oi, bom trabalho É isso aí? É isso aí? É isso aí? Ah! 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 Que estranho! Gente! Que estranho! Gente! Que estranho! É isso aí! É isso aí! Ele filmou! É isso aí! A gente tá! Ah! É isso aí! É isso aí, cara. É isso aí! É isso aí! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?